Galera, saiu a oportunidade que eu falei pra vocês, beleza? Isso vai mudar o 8BallPol no Brasil. Vai mudar de amador pra todo mundo, vai virar profissional no 8BallPol agora, ok? Eu preparei um método exclusivo só pros inscritos aqui, ó. Quem quer aprender tudo sobre o 8BallPol, clica no primeiro link e veja o vídeo que eu fiz, ok? Tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, chega de ser falido, chega de pegar manias grátis aí, chega de usar Lulubox e aproveita enquanto está no ar, beleza, galera? Que depois eu vou retirar esse link e só os primeiros lá que vão ter a sua oportunidade, ok? Então clica no primeiro link da descrição agora. E aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal GameSoftPlace, galera? Tô aqui com um vídeo novo pra vocês, né, galera? É um vídeo aqui de 8BallPol, beleza, galera? Vamos lá. Galera, nesse vídeo aqui a gente vai completar os 300BallPol, vamos tentar, né, mano? Ninguém, ainda mais o Guilherme, vai completar assim. Galera, é o seguinte, mano, eu tenho que dar alguns avisos pra vocês, beleza? Galera, fiquem ligados porque quarta-feira, hoje é segunda, beleza? Beleza? Quarta-feira, que é dia 8, né, a miniquipe vai lanzar um novo taco e um novo avatar grátis, beleza? Vou tá deixando aí na tela pra vocês. Eu não tenho as especificações do taco, sabe, os poderes pra mandar. Só que é o seguinte, mano, fiquem ligados que quarta eu vou tá postando, ensinando como pegar e tal, beleza? E o melhor, galera, não vai ser por link, beleza? Vai ser direto no jogo. Então, qualquer um vai poder pegar, entendeu? Tipo, não vai ter aquele problema de link não funcionar e tal, beleza? Então fiquem ligados. E outra vez, galera, é o seguinte, eu não tô vendendo feijas essa semana, beleza? Hoje é dia 6, segunda-feira, só vou vender semana que vem, tá? Por causa que vai ter um monte de feriado essa semana e a gente decidiu não vender essa semana, beleza? Então evite chamar, beleza? Chama quando for só segunda, porque senão, galera, você vai chamar, a gente não vai responder e você vai desanimar, entendeu? Enfim, galera, então é isso, beleza? Só isso mesmo, galera, vamos lá, mano. Quero já agradecer a todo mundo que colou na live, mano. Live foi o quê? Acho que foi domingo, né, mano? De sábado pra domingo, de madrugada. Mano, pegamos quase 5 mil espectadores simultâneos, né? Quando eu finalizei a live, tava com 55 mil visualizações, mano. Na moral, mano. Meu Deus, eu tô voltando, beleza? Então valeu por todo mundo lá que apareceu, zoou, sempre que der, vou estar fazendo, beleza? Então, galera, vamos lá. Na live eu completei 1 trilhão de ganhos, tá vendo aqui? 1 trilhão de ganhos, mano. 1 trilhão, beleza? Nossa, galera, muito top, né? Um monte de número assim. E hoje a gente vai estar completando 300 bilhões, né, galera? Falta o quê? Menos de 160 milhões, no caso, né? Acho que se a gente quer umas 3 aqui, a gente já ganha. Então vamos lá, amigos, ó. Vamos lá, vamos parar de enrolação aqui, mano. Minha versão só tá pegando o jogador... Só tá pegando o carinha... Carinha da América do Sul, mano, ó. Só pega o cara da Argentina, do Brasil. Vai de branco, vai de branco, vai de branco, vai de branco. Isso, garoto. Nossa, galera. Tem coisa melhor, mano, que começar um vídeo, maninho, de branco. Ó, vamos aqui já na vermelha, ó. Tirar a vermelha dele da frente. E vamos na verde aqui já, mano, ó. Galera, jogo rápido, mano, ó. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Galera, eu vou virar um tic-tac. O que vocês... Mentira, galera, eu tô zoando, mano. Ó. Beleza, mano. Ó, a gente tem que ver... Pegar essa aqui, fraquinho. Depois a gente vai pegar azul. Galera, a laranja a gente vai ter que deixar por último, entendeu? Ó, azul passa de boa. Depois a gente vai ter que colocar um efeito aqui, voltando, né? Voltando pra pegar a preta, né, ó. Beleza, galera? O efeito aqui, ó, seguindo combinado pra direita. Pra ela subir, né, ó. Aqui, ó. Só mirar. Não coloque tanta força assim, né, mano? Ó, aqui tá bom. Já perfeito, ó. Ó, o M.M.L.O., você foi pra casa, criancinha, ó. Não dá. Não dá contra o Guilherme. Beleza, galera? E outra coisa... Nossa, galera, eu já tava esquecendo. Outro aviso, mano. Sobre o Poupéz, galera. Não vai ser um Poupéz mais. Vai ser dois, beleza? Um vai ser por minha conta, eu vou pagar. E o outro, galera... A Miniclis que vai bancar, beleza? Nada mais justo, galera. Isso aí, Miniclis. Você tinha que lanzar Poupéz pra todo mundo de graça nessa criança. Mas, galera, é o seguinte. Eu ia fazer o meu já essa semana, entendeu? Já ia fazer, tipo, sei lá... Hoje eu já ia postar o... Como participar. Mas a Miniclis, mano, quer que faça um pouquinho... O resultado do deles, no caso, vai ser um pouquinho mais longe. Daí pra mim não ter que fazer um... Tipo assim, um sorteio pro meu e um pro dele. Eu vou esperar mais um pouquinho. Quando for, acho que mais ou menos pro final da semana, beleza? Dessa semana, eu vou explicar como funciona. E vai ser dois Poupéz, beleza? Então, galera, é só isso mesmo, ó. Peguei o mesmo carinha aqui, galera. Ó, não tem coisa melhor que surrar o cara duas vezes, ó. Ó, vamos. Vamos de listrada, mano. Vamos de listrada mesmo. Dá brabo, ó. Beleza. A preta passa ali onde tá vermelho, entendeu? Então, sem problemas, ó. Joga fraquinho pra pegar laranja já, ó. Beleza. Não, mano. Eu ia pegar laranja, mas eu vou pegar azul. Olha que essa azul aqui tá meio chatinha, entendeu? Feitinho aqui, ó. Pós botar na borda ela descer que eu vou pegar laranja depois, ó. Entendeu, galera? A gente tinha que deixar... A gente tinha que deixar o... É, a gente podia deixar essa roxa por último também, né? Mas vamos deixar vermelho, ó. Travando aqui, ó. Beleza. Agora roxa, né, mano? Roxa. Fechou, menzão. Ó, essa preta passa nessa mesma boca na vermelha, mano. É uma tabela meio larguinha, né? Mas... Mas... Galera, não pode ocorrer, entendeu? Eu tenho que lanzar, ó. Beleza, ó. Feitinho aqui, ó. Parando meio que na reta, né? Opa, não vira não o celular, ó. Vamos mirar aqui certinho. Feitinho pra trás. Paneio de branco lá no fundo, ó. Ih, galera. Aqui tá no pente já, ó. Aqui tá no pente, ó. Ó, ó. Entendeu, criança? O M.M. Love, ó. Por favor, mano. Se eu fosse ele, galera, eu nem já saí e clicava, entendeu? Senão vai pegar de novo, vai perder de novo, entendeu? Vai pegar de novo, vai perder de novo, entendeu? Então, mano, espera uns segundos, entendeu? Ó, galera. Mais uma. A gente fecha, hein, mano. Ixi, mano. É nada. É nada, mano. É nada. Esse maninha aqui vai... Vai... Vai parar de jogar o que eu vou oposto. Se ele perder mais uma vez, mano, ó. Deve tá bravo. Nossa, galera. Eu já vi aqui, mano. Ele joga bem, ó. Porcentagem alta e tal. Mas é o seguinte, mano. Se você... Opa. Matou, né, mano? Matou. E o jogo parou fácil pra ele, ó. Pras lisas, né? Lisinha tá ganha. Tomara que ele mexa nessa preta aí. Ele vai colocar o efeito pra trás? Será? Não. Colocou pra frente. Nossa, galera. Mano, olha esse efeito, velho. Se ele quisesse fazer isso, ele não faria. Foi perfeito, mano. Tirou, ó. É, galera. Essa aqui já era, hein, mano. Cantei vitória antes da hora aí, né, mano. E jogava bem. MM Love da Argentina. Ó, mas essa tacada aí não é uma boa escolha não, hein. Olha isso. Ele podia ter matado essa laranja, mano. Se ele matasse essa laranja, ó. Como que ele ia ficar ruim. Mas vamos ver, né, galera. Vamos ver, ó. Vamos buscar o cara não. Galera, talvez essa amarela não é, galera. A amarela não passa, mano. Não passa. Ela só passa por baixo aqui, entendeu? Mas, ó. Ele vai ter que jogar fraco, mas acho que... É, ele vai ter que descolar isso mesmo. Ixi, mano, ó. Ó. Vai, 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 vai. Nossa, mano do céu. Ele jogou tudo errado, mano. Talvez a amarela vai passar lá na esquerda em cima, ó. Ele é doido. Ele vai jogar, sabia, mano, ó. É, galera. A mira tá passando, mas não vai ter força pra chegar, não. Nunca, nunca, nunca. A banca vai bater lá. Ixi, criança. Ixi, criança. Maninho. Você vai, você vai querer perder ou você vai sair da partida, maninho? Posso, posso saber? Ó, ficou... Ô, maninha, normal, beleza. Nada demais perder três partidas pro Guilherme, viu? Isso é totalmente normal, mano. Ó. Beleza? Sai, cabo. Sai, cabo. Bora, criança, ó. Só de a gente deixar... A branca tem que ficar pra baixo da preta ali, né? Pra ficar da hora, pra ficar bonito. Ó. Vou fazer o seguinte. Vou deixar a amarela por último, ó. Eu podia deixar a vermelha, mas vai ficar ruim. Vou jogar essa branca pra descer, colar aqui na borda pra pegar a vermelha. Isso, garota. Ou não, galera, ó. Apesar, galera, que essa amarela dele, entendeu, tá meio ruim. Eu posso ficar trancado com a minha branca ali, entendeu? Então, vou fazer o seguinte. Em vez de deixar perfeita a bola... Às vezes você quer... Que nem eu falo, galera. Às vezes você quer deixar tudo perfeito, ó. Tá vendo, ó. Não vai... Vai ficar ruim, entendeu? Eu coloco pra trás, entendeu? Porque daí não vai bater na branca. Vai ser uma tabela, assim, vamos dizer assim, mais feia, né, mano? Que a branca vai movimentar muito. Porém, pelo menos eu ganhei a partida, né, mano? Ó, fechar os 300B aqui, ó. Do brabo, ó. Certinho, não precisa nem de efeito, ó. Beleza, galera. Aí mesmo, ó. Ô, maninha, ó. Vamos mandar um... Vamos mandar um negócio desse aqui, ó. Vai pegar de novo, vai perder de novo, entendeu? É, que nem eu ganhou. Ó, galera, 300B, mano. 300B, ó. Nossa, ó. Nossa, galera. Ó, ó. Nossa, mano. Na moral, ficou muito top, ó. Esse aí com esse de 6, mano. Agora que eu vi, só falta eu fechar esses 63% de vitória, né, mano? Tá ficando... Tô ficando bravo já, mano. Faz uns 10 anos que eu tô com essa porcentagem aí, mano. Galera, uma dica, mano. Ó, eu fui comprar essa promoção da braba aqui, ó. Ó, falei o quê? Fui comprar essa promoção aqui, ó. Dá mais caro, ó. No caso, eu comprei no Android. Foi 30 e pouco. Comprei duas. Gastei 70 conto. Mano, só veio nojeira, velho. Ó, não. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Cadê? Cadê o brabo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui mostra, galera, ó. Ó, os tacos aqui parecem. Nossa, ó, os tacos bonitão, né? Uma vandando-me far... Ai, que delícia. Só que não é melhor. Entendeu? Eu já falei, nossa, a criancinha vai arrasar com esses tacos. Aí eu vou e me ganho essas nojeiras aqui, mano, ó. Cadê? Tá tudo pra upar eles aqui, ó. Não vou nem upar, mano, de raiva, ó. Tá com... Ixi, mano, ó. Tá com berinjela, mano. Um taco mó doido. Tá com pantera selvagem. Ah, tá tirando, né, mano? Tá tirando, ó. Vamos ver. O que mais? Cadê esse taco aqui? Eu acho que eu ganhei o meu born. Ganhei também. Tá ligado, galera? Não compra, na moral. Só vem nojeira. Ó, esse taco aqui, ó. Veio pra melhorar, mas mó porcaria, né? E, galera, eu ganhei uma parte do taco galáxia, mano. Sabe esse bagulho do Poupés aqui, ó? Mano, as caixas que eu abri, só vinha coisa ruim. Esse do Poupés, galera, veio um monte de coisinha boa, viu? Uns pedaços de taco bom. Veio pedaço do taco braco negro. Veio pedaço do taco galáxia, entendeu? Mais uma parte eu melhoro o galáxia. Beleza, mens? Então, galera... Não, vamos mais uma, né, mano? Não, nem completou 10 mil de vídeo, criança. Vamos mais uma aqui, né? Só que a gente tem que ganhar, mano. Ganhamos 3 seguidas agora. A gente vai perder? Saídinha é nossa, dá braba. Galera, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar notinha. Vou deixar com 30 mil notinha. Pra ficar tudo 3, tá ligado? 30 mil notinha. 300B de ficha. Vamos voltar aqui, ó. 52 pessoas online. Galera, tá ruim, mano. Eu jogo no iPhone, aí daí não tem como mudar de versão, né? Eu sou obrigado a jogar nessa. E não tem ninguém online, mano. Olha lá, eu tenho que ficar... Olha lá, pegamos aqui o Astolfo, mano, ó. O galo... Olha, galera. A pantera negra contra o galo carijó, né? Ah, mano. Só que ele que começou com a saída, né, mano? Por que, galera? Por que ele começou com a saída? Porque eu tô com uma sequência de 6, né? Opa, não matou nenhuma. Beleza. Ó, galera. Eu odeio o jogo quando o cara estoura assim, mano. Vamos lá. Vamos pegar essa amarela por quê? Pra gente desbloquear esses dois problemas nossos aí, ó. Entendeu? Mano, eu quero tirar essa... Essa roxinha daí. Dessa roxa. Essa roxa tá ruim. Tá me atrapalhando. Vou fazer o quê? Colocar a fita aqui, ó. Pra branca descer. Beleza. Agora eu vou tirar essa roxa de... Essa... Roxa não, Guilherme. É marrom. Essa marrom dele... Com a minha marrom, entendeu? Aqui, ó. A mínima retorção é jogar forte, entendeu? Porque... Oita, pega. Tive sorte agora, hein, mano? Tive sorte nada, né, mano? Ó. Tomara que eu passei pra dela. Vai passar pra tabela. Por favor, por favor. Beleza. Passou pra tabela. Aqui, galera. Tem que acertar a braba, né? Ó. Meu jogo não tá fácil não, viu, mano? Ó. Acertou a tabela. Beleza, ó. Um pouco mais. Que eu não vou jogar com tudo de força. Então, ó. Beleza, beleza. Galera, aquela verde só vai passar por baixo aqui, entende? Então, vou tentar pegar ela aqui agora, ó. Miro reto, tá vendo? Mirei reto. Feito o seguinte, galera, ó. A branca vai parar lá perto da vermelha. Acima da vermelha lá, ó. Ó. Dá braba, ó. Nossa senhora, Guilherme. Você dominou muitos efeitos. E a roxa aqui passa aqui já também, ó. Passa aqui por baixo, ó. O que eu quero certo fazer? Eu vou deixar essa branca na linha abaixo da roxa, né, mano? Mas não vai dar, ó. Né? Não deu, beleza. Não deu. Então, ó. Aqui a gente vai ter que ver um jeito, ó. Eu acho que, ó. Se eu jogar... Ó, pera. Mínimo efeito. Se eu jogar forte e deixar a branca colada aqui embaixo, ó. Eu consigo fazer a tabela na preta. Ela vai passar, entendeu? Ó. Ó. Beleza, galera. Passou. Ó. Do brabo, galera. Do brabo, mano do céu. Ó, o que você toma, criança? Ó, o que você toma, criança? Olha como, meu Deus. 300 bilhões de libidigel pra nós. Nossa, galera. Mano do céu. Eu vou vender essas fichas pra tudo de libidigel, galera. Que vocês acham? Libidigel é spray macho power, mano. Nossa, galera. Ó, mano. 300 bilhões. Nossa, galera. Muito topo, mano. Só falta o quê? Só falta eu colocar a minha foto de perfil, né? Mas eu não vou colocar, não, galera. Senão... Não, senão as meninas ficam tudo me adicionando no jogo aí, mano. Aí, isso que é foda, né, mano? Isso que é foda. Eu só quero jogar o oitobopo em paz sem ser assediado, beleza? Então, galera. Esse foi o vídeo, mano. Beleza? Deixa o like. Ó, quarta-feira, hein, mano? Daqui dois dias. Eu vou postar o vídeo, galera. Ensinando, beleza? Vai estar aparecendo na imagem. Já mostrei pra vocês, ok? E é isso, galera. Venda de fichas só semana que vem, ok? E o Poupés eu vou... Acompanha os vídeos aí que eu vou estar postando novidades sobre, ok? E outra coisa, galera. Se você quer aprender a jogar oitobopo em tudo, mano. Do básico ao avançado, beleza? Tirando que você vai ter um contato direto comigo, beleza? Você vai entrar no grupo do Telegram com todos os alunos. Vai conversar direto comigo. Vai no primeiro link da inscrição, beleza? E adquira o treinamento, segredos, oitobopo, galera. Lá vai ter de tudo. Tabela, efeito... Não sei. Planejamento de jogo, ok? Então, é só isso mesmo, galera. É o merchanzinho do brabo, ok? É isso, galera. Um grande abraço a todos vocês. E... Fui.